Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 15 de maio. Deus colocou no nosso coração, na nossa mente, o tema para esta manhã. O grande reset. Antes de começarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, reunidos em torno da Tua Palavra, para ouvirmos a mensagem profética que o Senhor tem para nós. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo e fala diretamente ao nosso coração, preparando-nos para a volta de Jesus. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, o grande reset. O que significa isso em português? O grande recomeço. Você já percebeu que Deus tem um grande recomeço anunciado na Bíblia? Na Palavra de Deus? Em Apocalipse capítulo 20, capítulo 21, 22. Esses três últimos capítulos da Bíblia estão falando exatamente do grande recomeço de Deus. Que nós chamamos, e a Bíblia chama de novo céu e nova terra. Queridos, neste grande recomeço de Deus, novo céu e nova terra, Deus vai dividir o planeta terra em doze grandes nações. Mas, assim como Satanás tenta imitar Deus em seus planos, assim como Satanás tenta fazer uma contrafação dos planos de Deus, É por esta razão que Satanás está agora criando este grande reset. Este grande recomeço. O grande recomeço na mentalidade de Satanás é uma contrafação do grande recomeço de Deus. Você sabe, queridos, que os Estados Unidos, da América do Norte e o resto do mundo, eles estão prontos para aceitar uma agenda socialista global. O grande recente não é teoria de conspiração. Não é. Mas é uma conspiração real. Uma conspiração proposta pelo Fórum Econômico Mundial. O que é o Fórum Econômico Mundial? Ele foi criado em 1971. O seu fundador se chama Klaus Schwab. Queridos, Klaus Schwab tem suas conexões jesuítas. Lincoln Bloomfield escreveu no seu livro Um Mundo Controlado pelas Nações Unidas, a ONU. Este livro foi escrito em 1962. E ele disse assim, O governo mundial acontecerá por meio do estabelecimento de instituições supranacionais caracterizadas pela adesão universal obrigatória e alguma capacidade de empregar a força física. Em 1990, o jesuíta Malachi Martin, ele escreveu no seu livro The Key of This Blood, A Chave Deste Sangue. Malachi escreveu neste livro que foi um best-seller A competição é sobre quem estabelecerá o primeiro sistema mundial de governo que já existiu na sociedade das nações. É sobre quem irá deter e exercer o duplo poder de autoridade e controle sobre cada um de nós como indivíduos e sobre todos nós juntos como uma comunidade. Neste livro The Key of This Blood, Malachi disse que existiam três poderes tentando o domínio mundial o capitalismo, o comunismo e o papado. Mas o comunismo e o capitalismo cairiam, dizia ele, e permaneceria o papado, o domínio papal, profetizado por um escritor jesuíta Malachi Martin já em 1990. Queridos, mudanças terríveis que foram profetizadas para esta última geração, que é a nossa geração, estão surgindo estas mudanças terríveis justamente agora, em nossos dias. Eles se relacionam com uma coalizão de líderes, coalizão de líderes que querem centralizar os poderes do mundo por um mecanismo que agora estão chamando de o grande reset, o grande recomeço, reinicialização de tudo. A profetisa de Deus, no seu livro Testemunhos, volume 9, página 11, ela disse, Estamos vivendo no tempo do fim. Os sinais dos tempos se cumprem rapidamente e declaram que a vinda de Cristo está próxima. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradualmente, certamente, se retirando da terra. As agências do mal estão se combinando, combinando suas forças e se consolidando. Eles estão se fortalecendo para a última grande crise. Testemunhos, volume 9, página 11. Essa coalização é biblicamente representada pelos dez chifres que existem na besta de Apocalipse, capítulo 17? Ali em Apocalipse 17, a besta carrega uma prostituta. A besta tem dez chifres e também a prostituta que está sendo carregada por esta besta de Apocalipse 17 representa Roma papal. Os chifres são simbólicos. Os dez chifres que vistes são dez reis. Estes têm um só pensamento e darão seu poder e força à besta. Apocalipse 17, versos 12 e 13. Essa besta é honrada e adorada pelo mundo todo. Apocalipse, capítulo 13, versos 3 e verso 8. Essa é uma profecia. Não estamos falando aqui de teoria de conspiração. É uma pura conspiração, de fato, para o domínio mundial. A história desta ambição papal pelo domínio mundial já vem desde a Idade Média. Queridos, em 1891, depois que o papado caiu em 1798, e depois que o papado perdeu os estados papais em 1870, Foi em 1891 que o papa Leão XIII publicou uma encíclica chamada de Rerum Novarum, que quer dizer das coisas novas. Nesta encíclica das coisas novas, Leão XIII falou de uma nova ordem econômica global. Ele apresentou uma série de diretrizes sociais veladas por um manto de preocupação com os direitos dos trabalhadores, sempre usando o argumento de estar defendendo a classe operária. Sempre usando o argumento em defesa da classe operária, mas o que eles querem realmente é o domínio mundial. Para o papa Leão XIII, o vencedor seria o trabalhador pobre e o perdedor seria o rico. Uma conversa puramente política. Leão XIII, na sua encíclica, em 1891, denegriu o capitalismo. Sua ideologia não era diferente de muitos conceitos de Karl Marx. Puro marxismo. Mais tarde, em 1931, o papa Pio XI, cedendo aquela mesma filosofia socialista, disse que, para o bem comum, a competição desenfriada do capitalismo devia ser restringida. Os sindicatos devem ser incentivados, dizia papa Pio XI. Este ideal tornou-se a base da doutrina social católica, que apoia uma ordem mundial dirigida por uma administração centralizada, por um só poder. Mudar a ordem do mundo tornou-se um sonho da contra-reforma. A contra-reforma é um movimento romano que surgiu para destruir a reforma protestante do século XVI. Foi com esse objetivo que foi criada a Companhia de Jesus, ou seja, os jesuítas, em 1540. E, queridos, foi por este motivo que foi convocado o Conselho de Trento também, nos anos de 1545 até 1563, foi o Conselho de Trento. Primeiramente, os jesuítas estabeleceram uma presença geopolítica e criaram um grande e enorme sistema educacional mundial para influenciar o pensamento mundial. Em segundo lugar, o Conselho de Trento unificou a Igreja Católica e suas principais doutrinas e estabeleceu a supremacia do papado. Condenou a doutrina protestante da justificação pela fé e rejeitou a visão da verdade baseada unicamente na Bíblia. Rejeitou só a Escritura. Queridos, embora passos importantes tenham sido dados para neutralizar e arruinar a reforma protestante, pela graça de Deus, a reforma protestante, o protestantismo cresceu, se desenvolveu e se tornou uma força cristã mundial, baseada, fundamentada unicamente na Bíblia. grandes contratempos vieram para o romanismo papal quando o Papa Pio VI foi preso em 1798 e logo em seguida, em 1870, eles perderam os estados papais. No entanto, queridos, em 1929, o governo da Itália, pelo Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini e Cardinal Gasparri, esse Tratado de Latrão devolveu para o Vaticano, para o papado, o Estado do Vaticano. Foi formado ali o Estado do Vaticano. Com a criação do Estado do Vaticano, renasceram os sonhos de uma ordem mundial com uma liderança mundial centralizada no Papa. O desafio era qual evento geopolítico poderia ser a desculpa para transformar isso numa realidade. Qual seria o evento para justificar o domínio mundial num sistema de nova ordem mundial? A Primeira Guerra Mundial foi a primeira tentativa dos jesuítas para estabelecer um governo mundial. Logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, eles criaram a Liga das Nações para criar um governo mundial, mas não funcionou. Queridos, então eles criaram uma Segunda Guerra Mundial para então criar a ONU, Organização das Nações Unidas. O primeiro passo com sucesso em direção à nova ordem mundial. Os líderes católicos começaram a se reunir em particular com o presidente de então dos Estados Unidos da América do Norte, Franklin Delano Roosevelt, e apresentaram para ele a doutrina social católica como uma ideologia moral. No dia 6 de janeiro de 1941, quando o presidente Franklin Delano Roosevelt estava discursando para o Congresso americano, ali no discurso ele mostrou suas palavras, ali uma forte influência da doutrina social católica, ao falar sobre seus princípios fundamentais. Ele chamou esse sonho de nova ordem moral. Isto em 1941. Curiosamente, no ano anterior, em 1940, o Instituto Carnegie, o Instituto para a Paz Internacional, publicou um documento denominado nova ordem mundial. Parecia coincidência, mas nada é coincidência, porque esse documento foi publicado em 1940, e o discurso socialista e de um novo governo mundial, feito pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, foi em 1941. Vejam que as datas coincidem. Este documento do Instituto Carnegie, intitulado de nova ordem mundial, ele foi rapidamente assumido e adotado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, como um plano para a paz mundial permanente. Logo depois do discurso de Franklin Roosevelt, no Congresso de 1941, foi publicado um mapa, um mapa mundi, em 1942. E nesse mapa mundi de 1942, existiam ali exatamente as dez divisões, as dez supernações em que a Terra será dividida, exatamente como está proposto ali na profecia de Apocalipse, capítulo 17. Muitos mistérios se aprofundaram. Na parte inferior do mapa de 1942, estavam as diretrizes-chave para a paz mundial, chamadas de nova ordem mundial, que refletiam as doutrinas sociais católicas. Além disso, nesse mapa de 1942, o país de Israel, a nação de Israel, já aparecia. Como? Como no mapa de 1942, aparecia a nação de Israel, sendo que esta nação foi criada somente em 1948? É tudo planejado, meus queridos. A Segunda Guerra Mundial foi planejada para criar um governo mundial, já com a nação de Israel, existindo a nação de Israel. Queridos, começaram então os movimentos dramáticos para promover uma nova ordem mundial. A Igreja Católica e o Vaticano, juntos, formando a Santa Sé, tornaram-se uma ONG, organização não-governamental influente nas Nações Unidas. Então, homens famosos como Skinner, psicólogo comportamental, Sir Harold Butler, da Grã-Bretanha, Príncipe Bernard, da Holanda, William Jenner e Presidente Eisenhower, começaram todos eles a promover o conceito da nova ordem mundial. em seu depoimento diante do Comitê de Relações Exteriores do Senado, no ano de 1950, o financista internacional e cientista político, James Warburg, ele disse, teremos um governo mundial, gostemos ou não? Isso foi em 1950? A questão é apenas se isso será alcançado por consentimento ou por conquista. Queridos, em 1959, o Instituto de Fundos Rockefeller publicou um livro chamando por uma nova ordem mundial. No dia 26 de março de 1967, o Papa Paulo VI publicou uma encíclica, Popularum Progresso, para promover as ideologias sociais do Vaticano. O jornal de Wall Street notou rapidamente que esta encíclica Progresso de Paulo VI nada mais era do que uma doutrina aquecida pelo marxismo. Em Randy, uma brilhante cientista social e gênio do pensamento público, reagiu a esta encíclica de Paulo VI, Progresso, e ela escreveu em 1967, A encíclica é um manifesto de ódio apaixonado pelo capitalismo, mas seu mal é muito mais profundo e seu alvo é mais do que mera política. A Igreja Católica, dizia Randy, nunca perdeu a esperança de restabelecer a união medieval entre Igreja e Estado com um Estado global e uma teocracia global como seu objetivo final. Este é o espetáculo da escalada da religião em uma tentativa desesperada de recuperar o poder que perdeu. Queridos, em 1967, não havia ainda nenhum caminho claro para uma nova ordem mundial. Como esses ideais poderiam ser conquistados? Como é que esse ideal de nova ordem mundial poderia ser realizado? Em 1968, surgiu uma nova organização, o Clube de Roma, criado em 1968, fundado pelo católico Aurélio Pessei, um industrial italiano, e pelo católico Alexander King, um cientista escocês. Interessante foi o novo Mapa Mundi que o Clube de Roma desenvolveu. Novamente, neste novo Mapa Mundi, agora desenvolvido pelo Clube de Roma, novamente apareceram as dez divisões globais, exatamente como está lá em Apocalipse, capítulo 17, representado pelos dez chifres. Em seguida, em 1972, o Clube de Roma lançou um livro com o título de Os Limites do Crescimento. E neste livro se delineava as crises geopolíticas que eles alegavam estarem pendentes e que precisavam ser abordadas com urgência. Eles estavam começando novamente a criar uma mentalidade de caos global que poderia afetar todas as partes do mundo. Essas ameaças globais de caos foram ideias que vieram lá do Clube de Roma. Foi em 1972, através do Clube de Roma, que os planos globais de ameaças começaram. Que ameaças? O aquecimento global, que depois eles mudaram de nome para mudança climática. A questão da fome mundial, como eliminar a fome mundial. E então veio o assunto da reserva de petróleo, sugerindo cada vez menos petróleo e mais energia verde. Falaram também neste documento da falta da água doce, a água potável, os problemas de transporte e também o controle das armas, desarmar o povo. Queridos, em 1974, as Nações Unidas patrocinaram uma Conferência Mundial da Religião pela Paz em Louvain, na Bélgica. Um relatório resumido, intitulado Nova Ordem Internacional, apoiado pela Assembleia Geral, delineou um plano para redistribuir a riqueza das nações ricas para os pobres. Desde o Papa Leão XIII, em 1891, a doutrina social católica tem sido no sentido de destruir o capitalismo e estabelecer um governo mundial com bases no socialismo. O Papa João Paulo II foi empossado em 1978, servindo até 2005. Ele tinha um grande interesse por geopolítica. Ele rapidamente começou a adicionar peso ao volumoso dogma social geopolítico da igreja. Por meio de três encíclicas, João Paulo II enfatizou o trabalho humano, conflito entre trabalho e capital, direito dos trabalhadores, observe mais uma vez a ferramenta cultural política de apelar para a classe operária e a cobiça do homem. queridos, Apocalipse capítulo 17, versos 12 e verso 13. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 17 e os versos 12 e 13. Aqui nós lemos, E os dez chifres que vistes são dez reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora juntamente com a besta. A besta mencionada aqui é a prostituta que se assenta em cima da outra besta que a carrega. Queridos, a besta que carrega a prostituta representa Satanás e a prostituta de Apocalipse 17 sendo carregada representa Roma Papal. Queridos, aqui existe uma parceria entre o Vaticano, Roma Papal e o poder satânico para o domínio mundial e o verso 13 diz, estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes dez reis, estes dez líderes, destas dez supernações que estão sendo formadas agora em nossos tempos, queridos, eles vão entregar o poder ao Papado para que o Papado domine sobre tudo e sobre todos. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Queridos, a nova ordem mundial é o sonho Papal. o domínio mundial. A escritora Ellen White, no seu livro Grande Conflito, página 565, ela diz, a profecia prediz uma restauração do poder papal, recuperando o controle do mundo, exatamente como a Bíblia prediz em Apocalipse 13, verso 7, porque aqui em Apocalipse 13, verso 7, está falando exatamente do domínio papal que será recuperado agora no tempo do fim, a partir do decreto dominical. Em Apocalipse 13, verso 7, diz, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e povo. Queridos, aqui está a recuperação da supremacia papal. Aquela supremacia papal que foi perdida em 1798 pela prisão do Papa Pio VI, ela será recuperada agora no tempo do fim com o decreto dominical, numa nova ordem mundial. Queridos, as dez supernações estão sendo formadas. Em uma outra conferência internacional patrocinada pelas Nações Unidas em 2012, veio a diretriz conclusiva dizendo, O governo mundial, baseado unicamente nos governos nacionais e seus mecanismos de coordenação, não é mais suficiente para lidar com a magnitude dos desafios globais do nosso tempo. Um governo global eficaz agora é necessário. A ONU é a face política do Vaticano. Assim como os bancos centrais, representam também a face econômica e financeira do papado. assim como o concílio mundial das igrejas representa a face religiosa do papado. Queridos, tudo está convergindo para este domínio mundial. As crises que nós estamos enfrentando hoje, elas estão nos conduzindo para isso. Em 1991, o presidente dos Estados Unidos, naquele tempo, George Herbert Bush, o Bush Pai, ele ao discursar no Congresso, ele falou, o que está em jogo é uma grande ideia, uma nova ordem mundial, onde diversas nações são reunidas em causa comum para alcançar as aspirações universais da humanidade. Isso foi em 1991. A revista Time, em 1992, publicou um artigo intitulado O Nascimento da Nação Global. Queridos, olhando novamente para a base de poder que logo será dada a Roma Papal, a profecia diz, em Apocalipse 17, verso 13, estes dez chifres têm uma só vontade e darão o seu poder e força à besta. Nós lemos no livro Testemunhos, volume 9, página 11, as agências do mal estão combinando suas forças e se consolidando, eles estão se fortalecendo para a última grande crise. grandes mudanças ocorrerão em breve em nosso mundo e então os últimos acontecimentos serão rápidos. Os últimos acontecimentos serão rápidos. Como era o nosso mundo em 2019 e como é o nosso mundo agora. As coisas aconteceram rapidamente. Tudo está contribuindo, esta pandemia está contribuindo para o controle das pessoas. Um controle mundial. Qual será o catalisador que unirá este mundo preparando para a nova ordem mundial? Qual é o catalisador que fará esta coalizão? Está nos planos globalistas identificar crises, crises aceleradas tão severas que os cidadãos se submetam facilmente ao controle governamental. Crises criadas intencionalmente para forçar o povo a se submeter. A pandemia Covid-19 é um exemplo disso. Tem sido a ferramenta mais poderosa até então. Antes de renunciar o Papa Bento XVI disse de uma forma alarmante a globalização está unificando mais os povos e os levando a um novo Estado de Direito no nível supranacional. A paz mundial dizia Bento XVI a paz mundial pode ser nossa se apenas nos submetermos a um governo mundial que administra nossas vidas e finanças. Se acredita nisso? Isso é o que o papado defende. No dia 7 de julho de 2009 o Papa Bento XVI publicou sua terceira encíclica Caridade na Verdade e novamente convocou uma autoridade mundial para administrar a economia para trazer o desarmamento oportuno e a segurança alimentar e paz para o mundo. Bento XVI deu a entender claramente que o papado deveria ser essa autoridade global. O elemento de controle estava indefinido mas hoje nós já conhecemos este elemento de controle que será usado para o controle mundial das pessoas. A COVID-19 Klaus Schwab fundador do Fórum Econômico Mundial eles escolheram para este ano de 2021 o lema do Fórum Econômico Mundial o grande reset o grande recomeço queridos no meio dessa pandemia Klaus Schwab ele publica um artigo dizendo agora é a hora de um grande reset um grande recomeço e eles dizem você não tem nada mas você é feliz queridos quando uma pessoa que não tem nada vai ser feliz você não tem casa você não tem carro você não tem terreno você não tem nada e é feliz isto não existe este é um sonho marxista comunista o clamor de Klaus Schwab é agora é o tempo para o grande reset você nada possui mas você é feliz esse argumento essas palavras esta filosofia vem lá de Karl Marx desde Karl Marx até o Papa Francisco a agenda católica é socialista está em sintonia também com a agenda da ONU 2030 queridos você não terá nada e ficará feliz isso é comunismo a elite oculta que governa o mundo está muito entusiasmada com a revista Time do dia 23 de outubro de 2020 que dedicou toda a revista para o grande reset o grande recomeço afirmando que inauguraria o socialismo mundial será um momento para reimaginar o capitalismo dizia a revista Time o Papa Francisco no mesmo mês em que a revista Time trouxe o assunto do grande reset no mesmo mês o Papa Francisco publicou a encíclica Fratelli Tutti todos irmãos no dia 3 de outubro de 2020 veja como tudo é planejado e intencional a revista Time 23 de outubro e a encíclica do Papa Francisco no dia 3 de outubro falando do mesmo assunto líderes mundiais estão se apressando para abraçar o grande reset Guterres António Guterres o secretário das Nações Unidas ele declarou chegou a hora de nos arrependermos e consertarmos nossos caminhos por meio de um ótimo clima e de um recomeço econômico por outro lado o Papa Francisco diz seremos capazes de regenerar a sociedade e não voltar a chamada normalidade que é uma normalidade enferma disse o Papa Francisco Papa Francisco ainda falou este é um momento de sonhar alto de repensar nossas prioridades Deus pede que ousemos criar algo novo declarou ele não podemos voltar as falsas garantias dos sistemas políticos e econômicos que tínhamos antes da crise precisamos de economias que dêem a todos acesso aos frutos da criação as necessidades básicas da vida terra alojamento e trabalho este é o argumento do Papa Francisco queridos nesta encíclica todos irmãos de outubro de 2020 o Papa Francisco incentiva as pessoas a invadirem as casas invadirem as terras tomarem as propriedades de forma livre ou de forma secreta isto é absurdo o cardeal Burke ele fez advertência recentemente de que o grande reset introduzirá o marxismo nos Estados Unidos da América do Norte a pandemia da Covid-19 e a mudança climática se tornaram a desculpa para lançar uma nova ordem mundial a profecia bíblica revela que em um breve futuro haverá o domínio papal mundial as duas bestas lá de Apocalipse 13 a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra as duas bestas de Apocalipse 13 se unem numa parceria para o domínio mundial e é exatamente isto que Klaus Schwab no seu Fórum Econômico Mundial de 2021 está propondo um grande recomeço um grande reset mas nós cristãos estamos sonhando com um grande recomeço de Deus que será a segunda vinda de Jesus Cristo o arrebatamento do povo de Deus para o céu e então a criação de um novo céu e uma nova terra este é o grande recomeço de Deus de Apocalipse 20 21 e 22 este é o sonho de Deus para você meu querido irmão nós estamos ouvindo os passos de um Deus que está voltando nós chegamos ao fim de todas as coisas eu estou feliz não pela infelicidade do mundo mas eu estou feliz porque Jesus Cristo está voltando esta mensagem foi preparada meu querido irmão minha querida irmã para preparar você para preparar a sua família para este grande evento a segunda vinda de Jesus nós temos que amar temos que pensar na segunda vinda de Jesus temos que pregar a segunda vinda de Jesus e temos que usar todos os sinais que estão acontecendo ao nosso redor para mostrar que o grande reset o grande recomeço proposto pelo Fórum Econômico Mundial é uma contrafação que vai durar 42 meses 1260 dias que será o domínio mundial da nova ordem mundial queridos isto é somente uma contrafação do grande recomeço de Deus para a sua vida para a sua família um novo céu e uma nova terra nós estamos nos preparando para o grande recomeço de Deus ora vem Senhor Jesus Cristo venha nos buscar é a nossa oração é o nosso sonho é o nosso desejo em nome de Jesus amém fique com a paz de Jesus amém